E nesse vídeo veremos aqueles MCs que irritaram seus adversários, muitas vezes eles irritaram por mandarem várias rimas boas, mandarem várias rimas humilhantes e também a maioria das vezes é porque explanaram a vida pessoal do MC, algumas coisas bem pesadas até e como é batalha os MCs acabam mentindo um pouco, dando uma aumentada na história e o adversário fica muito bravo e acabam discutindo ali na hora da batalha. Também tem MCs que entram ali na história, entram na gastação e acabam zoando também, ficam os dois zoando, fica uma batalha muito boa, muito engraçada e espero do fundo do meu coração que vocês curtem esse vídeo. Não é que eu trago conversa, eu falo de maldade, porque é isso que acontece na comunidade, mas não confunda as coisas, eu sou artista que roga os ladrão, mas mostra a realidade, entendeu? Mano, você tá brincando camarada, eu já vou ser verdadeiro, ele falou que foi por causa da regra que ele foi desclassificado no terceiro. Mano, você tá tirando, você tá ligado que sua rima é muito cega, eu sou diferente, eu sou sujeito homem, eu nunca falo merda, eu não preciso de uma regra, porra. Até porque, você tá ligado que a rima é repara, na leste é uma coisa, na aldeia ele muda, você é o tipo de MC que é duas cara. Eita, segura o P.O., tá moiado moleque, e eu falo no peso, se fosse suave no rap, nesse eu falo se liga na cena, menina eu vou devagar, eu nem preciso de problema. Não precisa de problema, chega aqui e se acostuma, sua marra e não vale nada, eu não ganho a batalha nenhuma, até porque cê sabe, se liga, rima é na aldeia, sua batalha cê não ganha fazendo cara feia. Não vim ganhar batalha, eu vim jogar todos os buzares, igual o guri, não tenho genxível, tenho chivas, sou canhares. Então pega a visão, menina retardada, aprende o que é metric levada. Não, metric levada, cê sabe, levis que inflama, então quer falar esses papos, vai falar nossa. A terra é plana, cussona, cê sabe que agora é seis ponta, a terra é plana, o meu chute bate e volta. E nessa cena entende da levada, a terra é plana, seu verso é vácuo, cê olha, não vê é nada. E que cê sabe a visão, e nessa fica o foco, se liga, isso que é grito e aplausos. Olha só que engraçado essa função, não vejo nada, rima em libra, o seu rap que tá sempre sem visão. Cussona, cê sabe que agora cê arrega, igual sua rima, sua navalha tá sempre cega. Não entende na ideia, eu sou demente, eu vi muito cego pra sair ideia mais do que deficiente. Mas cê não entende, ó, sua moção, deficiência na visão, ensina o seu intelectual. Deixa eu falar um bagulho aqui, louco, nessa moral, eu vou falar um bagulho que é aí bem especial. Cê é coa deficiente, sou animal, empresta esse reclinho pra ver se ela passa uma visão no crown. E chamou de decorado, mas você é o mais chorão, isso é o mais ba-ovo. Salvador, quando perde, fica cabisbaixo, ei, Bob, posso contar a mão de novo? Essa rima aí é do Yonki, da hora, legal, 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 da hora, da hora, da hora, da hora. Mas essa rima aí é do Yonki, ele é outro MC, me mandou numa batalha lá em 30 segundos. Eu pensei que o Mike decorou para o Thiago, mas depois eu descobri que decora pra todo mundo. O Salvador chora, você é ramelão, sem maldade vou falar um bagulho nessa sessão. Todo mundo manda reta ou contradição, e daí o choro é livre, já que os inocentes não. Já que os inocentes não. Me chama até de decorado, você sabe, Salvador, eu não pago de simpatia. Mas quando você tá perdendo, só manda na rima, da geladeira vazia. Turma, 300 anos de caminhada, nunca rimou porra nenhuma. Aê, eu mostro conteúdo sem palhinha, pronto pra te mostrar que rap é mais que cantadinha. Não mostrou porra nenhuma e eu entro na sua memória. Um texto da meidrância não quase da sua história. É não assim que a gente faz, eu pela saco. Você quer atacar mesmo, então vem que eu tô malaco. A gente fala pra fechar com os verdadeiros. Depois faz a batalha e só gritar na raia, o Rio de Janeiro. Aê, eu já queria mergar o que desnove. Só chama o cutie-pouco e o sertão de bunda. Aê, eu falo de história, na moral, não proceder. Mas só uma pergunta recalquada no rap, quem é você? Aê, eu vou responder. E mana que não lucro, eu sou o cara que faz minha alta jornada. Fazer apologia pro intípulo. Aê, esse daqui foi eu. Eu sou verdadeiro, eu tô provando que esse trouxa se fudeu. Eu grito Rio de Janeiro e as ideias se inflamam. Eu vou pro Rio e faço história. São Paulo não me chama. Não é quando é dupla, cês nunca me escolhem. Depois que eu arrebento, você quer vir da morte? Aê, sabe por que que São Paulo nunca te chama? Cê não é a preta de quebrada, cê só a preta que faz drama. Tem que fechar o conceito. Nesse chamada, mandem o respeito. Não vai ter outra história. Eu vou cumprir meu papel. Essa história é onde o Caim que vai matar o Abel. Não vai ter jeito. Sou sujeito homem. E cê se fode, é um país rompo, sabe o Alexandre Nardone. Aê, sabe agora na falha. Não mata com ele que ele já sai da batalha. Cê não se aposenta. Agora pode crer, pode não se aposentar. Eu já fiz isso pra você. Aê, sem maldade, cê não me aposenta. Cê não vai arrumar estresse. Cê é o único que tem 13 anos que tá na fila do INSS. Sabe por que? Cê se aposenta. Fez milagre, se aposentou com 13. Num país que aposenta com 80. Ó na fila do INSS, essa é a pele. Hoje eu te mando pra gaveta do IML. Fechou? Como é que eu chego? Mano, como é que eu chego agora vivo? Cê vai pra gaveta e meu arquivo. É gaveta do futebol, cê é comum. Me chuta lá que o fit é com coruja BC1. Aê, já era, isso é o garimpo. O pai e o filho do Apollo tá passando a limpo. Fechou? Como é que eu faço? Cê sabe, né, meu mano, que agora esse passo a passo. Cê sabe, né, meu mano, que eu chego a ser a treta. O coro já sou eu acordado fazendo letra. Nossa, aqui fazendo letra. No máximo é você deitado com medo do capeta. Com 13 anos, sem maldade eu vou explicar. Não faltava trocadilho, hoje cê toma um coro já. Aí na moral, cê sabe, aqui tá osso. Fazendo, cê sabe que esse aqui é o alvoroço. Coruja BC1, sabe que isso é osso. Entrei pra cena e fiz o jogo virar o pescoço. Aí os outros bafaram a lança. Ele bafaram a coelha. Sua brisa é meio torta. Essas ideias ruins da sua mente é a porta. Tá vendo que você não tem a conduta? Bandido no meio do palco não dança, só fica na postura. Ah, e nessa você tá sozinho. Você que usa droga. Vai lançar aqui só o ombro. Ah, é. Você não é quebrada. Respeita-se, não eu vou sacar a cara quadrada. Cê não entendeu, sou arrombado. Bandido bom é bandido morto. Adoado, cada um no seu quadrado. Tá vendo que eu sou o tormento? Você sacou a quadrada, eu saco o conhecimento. Ah, tá vendo que é a hipocrisia? Cê pegou arsenal de arma, arsenal de poesia. Aê! Vai tomar no seu cu? Eu tô no caminho. Você é playboy, tava na casa do Neuzinho. Aê! Com você eu nem discuto. Vai tomar no cu e desfrutar dos seus meus frutos. Tá vendo que você é um animal? Desde quando classe social define potencial. Tá vendo que você é um otário? Eu sou playboy, mas eu sou fruto de um trabalho. É! Ei, traz uma maguita, cê é uma acusão. É o TV forma da rede, TV sua rede. Hoje eu só peço que ilusão. Então, filha de fora, cuida da vida de todo mundo. E o rap não sabe mandar. É! Com a gente eu proceder. Cala a sua boca, cê é otário. E ninguém gosta de você. Aê! Quer passar de cabelo? Não tô perto. Aqui nós tem três tipos diferentes de parpete. Mas o cristal, esse é o que dá. Pra acabar, sem mudar de assunto. Posso até cortar o cabelo, mas eu levo o crânio junto. De fato, vira um fato bíblico. Constelação minha me protege. Sou o cavaleiro dos lojíacos. Essa porquê não tem tempo. Você tá ligado, deixa o céu e pensa. Ei, que diferente. Se Deus me teme. Você acha que eu vou ter medo de você? Aê! Então pega. Vai dormir com essa. Agora você tenta ver o mano. Mas a sua animação não me interessa. Eu vou correr de você. Não passa de um palha. Mas pra que eu vou correr de alguém que nem sequer tem pernas. Aê! Cês doíacos. Cê falou que você é o cavaleiro dos lojíacos. Mentira. Hoje isso é o sacrifício no satanismo. Tá ligado, mano? Que eu falei, mas sem cinismo. Agora que essa rima eu faço um ponto de hipismo. Cê falou que eu não tenho de profundidade, irmão. Profundidade que eu conheço é só a do seu caixão. Aê! Falou que não tem perna no verelo. Cê tá cego, idiota. Isso aqui é perna, eu não tô vendo. Aê! Já tá ligado a rima que é rara. E se você falar muito, hoje ela vai na sua cara. Aê! Cê não vai durar de outro fim. Ele falou a rima e que hoje não tem fim. Aê! Infelizmente falou de inteligência. Eu respondi todas, porque todas dele foi sua demência. Você precisa lutar ou eu tiro o seu trono. Só que cê tá ligado que eu sou mais feroz. Me chame de espectro patrono. Presta atenção, meu mano. Vou explicar uma coisa e você nunca vai se esquecer. Fui o maior campeão por dois anos. Se eu quisesse ser rei, não baixava o nível pra rima contra você. Presta atenção, como que faz? Mano, esse é seu fim. Eu tô te dando uma grande chance pra você vir nessa porra e ganha de mim. É, pode crer, eu tenho que concordar. Isso é verdade. Quando um MC não consegue responder, tem que usar argumento de autoridade. Isso que cê não consegue, sofrer até a ideia do que você é freguês. Sabe que eu tô te esculachando aqui. E olha que é minha primeira vez. Pode pôr, meu mano. Até gostei da sua rima. Não vou dar pra lá. Vou dar pra lá. Sem papo de autoridade. Mas sobre o meu nível, alto lá. Ei. Olha só, meu mano. Você sabe que meu verso tem muito endereço. Eu faço a rima complexa. Isso pra mim nunca teve preço. Que legal. Do seu nível, alto lá. Pode olhar ano que vem no nacional. Ó, tô lá. E você não tá. Você sempre perde. Tá ligado, mano? Agora eu dou strike. Você não vai tá lá. Porque você vai trombar contra o viajante ou acessar o Big Mike. Muito fácil falar. Muito fácil falar. Sem engano. Ano que vem eu tô lá. Só que 19 ainda esse ano. Então cê presta atenção. Até porque essa é situação. Isso é improvisação. Sem alto lá. Tola é sua argumentação. É. Mas pra quem é campeão da casa. Você tá gaguejando demais. Isso que você não consegue compreender. Por isso que você vai tomar uma porrada, rapaz. Pra mim você só saber fazer trocadilho forçado. Eu nunca vi isso jamais. Mano. Desculpa falar. Mas cante MC. Se sinto muito aqui já. E o final do vídeo foi esse família. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram. Se inscreva no canal. Pra você não perder nadinha. E ativa o sininho. Que é muito importante pro canal. Pra você receber as notificações de vídeos novos. Que tem vídeo novo todo santo dia. Com novas batalhas. Batalhas épocas. E com certeza você não curte bastante. Toda semana sai batalhas novas. Batalha da aldeia. Batalha do poesia. Entre várias das batalhas. E quando sai batalhas lá. Eu só preparo as melhores partes pra vocês aqui nesse vídeo. E o exemplo disso foi esse vídeo. Que vimos aqueles MCs que acabaram irritando seus adversários. Por falarem alguma coisa muito pesada. Às vezes da vida pessoal. E como vimos. Eles explanaram bastante a vida pessoal do MC. Cesar vs Guinha. Christian. Aquela batalha de trio foi muito épico. E o Cesar acabou ficando bravo. E acabou trouxidando os MCs. Humilhando bastante. E é isso. Qualquer vídeo que estão aqui do lado aqui. Que são vídeos novos.